Quando a gente fala de festival de teatro, talvez quem vem assistir não tem ideia de qual é a infraestrutura que tem por trás dele e principalmente as pessoas que fazem acontecer. Uma das coisas mais bacanas do festival de teatro é que os próprios atores de cada cidade são anfitriões e protagonistas da organização. No nosso caso, a gente está aqui contando com a galera da turma juvenil do Colégio Aparecida. Eles foram ao palco e trabalharam ao longo desses quatro dias de festival. E agora, é claro, além da devida homenagem, eles vêm falar pra gente um pouco da experiência de realizar um festival. Galera, muito maravilha o trabalho de vocês. Parabéns. Se tudo correu bem até aqui, é porque vocês estavam aí. Normalmente, aquela galera que fica invisível. Eu queria que vocês compartilhassem com quem está em casa, com quem talvez tenha vontade de experimentar o teatro, o que é realizar um festival, o que é essa troca. Compartilhem esse sentimento com a galera. Conta aí. Amanda, é teu primeiro festival, né? Conta como foi viver isso tudo. Foi bem complicado, porque, tipo, tu tem que estar ligado toda hora. Tu tem que estar sempre prestando atenção no que está acontecendo. Estar sempre ligado na hora de abrir as cortinas, de fechar as cortinas, de ajudar as pessoas. Na hora da maquiagem, sempre tem que estar ligado na hora. Tem que... é tudo pra ponto. Não pode... não é... Não é como se você estivesse numa coisa que está sendo gravada e tu pode fazer várias vezes. Não, é ao vivo pra todas as pessoas, então... Uma das coisas bacanas também é que a gente conhece galera de todos os lugares, né? E aí a gente sai daquela sensação de ilha. Falem pra gente aí o que vocês sentem em relação a isso. Então é uma sensação muito diferente, porque, tipo, tu conhece muitas pessoas. E essas pessoas também te ajudam no teu futuro, muito mesmo no teatro. E não tem muita explicação pra isso, porque é uma coisa muito mágica que tu vive. É experiências novas a cada dia aqui de festival e pessoas novas que tu conhece, ajuda e... é isso. Eu acho que também a gente conhece bastante o público, porque o público, ele se envolve muito com o teatro. Quem vem, vê. A maioria das pessoas se envolve muito. Elas veem a peça, elas se encantam, elas ficam ali olhando, elas vidram, elas... É pra rir, elas riem, é pra chorar, elas choram, é pra ficar pasmas, elas ficam pasmas. Então é realmente uma sensação muito boa. Bom, ajudar nesse festival foi uma coisa diferente pra mim, porque eu nunca tinha feito antes. E foi bom, porque eu conheci como é o teatro. E por um lado foi um pouco cansativo, mas foi muito bom. Que todo esse cansaço valeu a pena. Que a gente conheceu pessoas novas, a gente ficou ajudando. Eu concordo muito com o que elas disseram. Tipo, é muito cansativo, mas também vale muito a pena. Porque acho que é uma coisa nova, que a gente não faz, tipo, todos os dias. Aí, tipo, essa semana que a gente tem, tipo, participando e interagindo com a sociedade, tipo, do teatro, é muito mais mágica do que, tipo, parece. É você abrir a cortina, fechar a cortina, mudar o cenário. É muita coisa, tipo, que envolve essas coisas e deixa você muito fácil. Bom, como é o meu segundo ano no festival, eu já sabia que ia ser complicado e tudo mais, ia ser canto assistativo e tudo mais. Mas é muito bom, porque tu, como elas falaram, tu vai fazer amizades novas, tu vai falar e interagir com as crianças, que é muito bom isso, porque elas são umas fofuras. Tu vai se sentir útil. E daí, depois de todo o festival, as pessoas vão elogiar o festival. E tu vai saber que quem ajudou a realizar e acontecer tudo foram nós. Então, a gente vai ficar muito feliz por isso. E também a gente se apresentou e tudo mais. Isso é ótimo. É. É, isso aí. Bom, o que eu mais gostei, o que eu mais gosto do festival, como Isadora disse, eu também, aqui é o meu segundo ano e o que eu mais gosto é essa confusão. Eu adoro estar envolvido numa confusão. É, me pendurei, troquei cortina, ganhei uma aposta, só pra lembrar, tá gravado. É inexplicável. O teatro é uma coisa mágica, ele muda a vida de todo mundo que se envolve com o teatro. Eu acho também que a gente deveria ressaltar que eu, pelo menos nesse festival, percebi como a ajuda dos pais é importante, como os pais, eles se envolvem, a comunidade toda se envolve e é muito bom. É inexplicável. Bom, basicamente já disseram tudo o que tinha pra falar, também é meu primeiro ano no teatro e foi uma experiência totalmente nova. Não tem muita coisa pra explicar, porque como passou por todo mundo, todo mundo já falou o que eu iria falar no caso. Mas é isso. É muito interessante o que alguém falou aqui, que a gente põe no palco sensações, a gente provoca sensações, a gente percebe. Mas uma das coisas que a mim mais encanta é ver a evolução da galera. Especialmente quem já faz há alguns anos o festival, é você ver aquela criança que tinha um papel simplório ou uma expressão pequena, de repente subindo no palco e dominando a situação e impressionando. O que vocês acham sobre isso? O que vocês viram? Falem de coisas que encantaram vocês nesse festival. Bom, eu estava conversando hoje de tarde, no final da tarde, com uma das colegas aqui e eu estava comentando sobre isso. A mudança que teve com a galera, até o jeito de conviver, de conversar entre nós, como a gente fez uma amizade que antes a gente não tinha, não era tão forte como é agora, sabe? A proximidade que a gente tem agora e o crescimento das pessoas e também a galera que vem apresentar a gurizada, elas acabam nos surpreendendo, né? Teve turmas que nos últimos ensaios, por estarem em eventos, eu acabei não acompanhando e quando elas chegaram no palco eu vi coisas novas que elas colocaram até de improviso no último dia, nem a profe mesmo sabia. Chegaram aqui dizendo, profe, eu tenho uma surpresa para ti e foram lá e realmente era um troço muito legal que eles improvisaram e colocaram lá na hora e ficou bem lindo. Então eu acho que toda a galera acaba surpreendendo a gente de festival em festival, eles deixam a gente de boca aberta. Seguinte galera, vocês acham que, ok, esse é um grande evento, são quatro dias lidando com 31 grupos, plateias, jurados e tudo mais. E vocês são anfitriões. Vocês perceberam em vocês uma mudança? Vocês se sentiram mais seguros? Conta pra nós assim, ah, se você tivesse que ir agora na sua escola organizar algo na sua comunidade, como é que isso refletiu em vocês? Vai lá, quem quer falar? Levanta a mão aí. Bom, é uma coisa totalmente útil, você lidar com o público, lidar com a plateia, olhar no olho do jurado, você pega uma experiência que você se sente muito mais seguro. No caso, você, tipo, for apresentar um seminário na escola, você vai saber decorar o texto melhor, decorar o que você tem que falar, lidar com a sua turma, no caso, que é algo muito mais pequeno do que lidar com a plateia. Você vai ter uma experiência muito melhor do que os seus colegas que não viveram isso. Fala, Isa. Bom, tu vai se sentir bem mais responsável, porque a gente tá, tudo que a gente tá fazendo é uma responsabilidade, porque qualquer coisinha que a gente não fazer e não der conta, vai dar erro depois. Então, é uma responsabilidade, a gente tá, tá muito mais autoestima, digamos assim, autoconfiança pra nós e a gente se sente muito mais importante, digamos assim. Eu acho que o, eu concordo com tudo que a Isa falou, que a gente se sente mais independente, mas a gente também aprende que a gente precisa um do outro. E a gente cria uma família aqui dentro, a gente criou uma família aqui dentro e isso é, é incrível. O pessoal, a gente se preocupa um com o outro, a gente ajuda um outro, a gente briga bastante um com o outro, mas no fundo a gente se ama. É isso que o teatro faz, ele faz as pessoas se amarem mais. Galera, vocês têm noção de que hoje vocês estão organizando um festival, mas daqui a alguns anos vocês serão os novos gestores, os novos administradores, os novos proprietários de negócios, são vocês que vão estar tocando essa cidade à frente? Vocês têm ideia de que isso é um test drive, digamos assim, né? E tudo que vocês viveram aqui, vocês vão viver ao longo da vida de vocês. Ou aprender a trabalhar em equipe, ah, você vai brigar com a sua equipe? Vai. Mas aí você vai perceber que sem eles você não é capaz e dali a pouco vai amenizar. Você vai entender que você está provocando emoções nas pessoas, que isso tudo tem consequências. Você vai perceber que se você não fizer a sua parte, dá erro lá na frente, né? Então isso tudo é um ensaio para a vida, um ensaio daquilo que realmente vai acontecer. Então através de um instrumento artístico como o teatro, a gente tem aqui um exercício de vida, um exercício do fazer cidadania, né? Agora, é muito bacana mesmo é ver que tem uma galera na região toda fazendo teatro, curtindo, querendo estar aqui, vibrando na mesma frequência. E isso é muito bacana, é uma grande família, né? Quando a gente começa uma oficina nova, a gente fala, ó, tem muita gente que faz teatro por aí. A galera não tem muita noção, né? Aí chega o festival e descortina essa galera toda, assim. E aí a gente tem uma noção de como as coisas são, né? E aí, o que mais vocês querem falar? Beijo para o pai, para a mãe. Bom, eu só queria lembrar, eu queria agradecer, né, as pessoas que estão promovendo para a gente essa experiência muito nova. Ano passado também teve aqui em Nova Prata esse festival, mas eu não participei por trás das cortinas, enfim. Mas esse ano é a minha primeira vez com uma experiência muito nova e a gente gostaria, eu falo em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer a vocês, né, que promoveram isso para a gente. É uma experiência muito que a gente pode levar para a vida toda, inclusive em próximas peças para o teatro. Bem! Isso prova a autonomia, a capacidade da juventude de realizar grandes projetos. Isso renova a nossa esperança, renova a nossa fé no futuro, porque a gente tem galera muito jovem fazendo grandes eventos, fazendo grandes obras, grandes espetáculos. Esse festival foi memorável, a gente não viu nada ruim no palco, né? Tudo foi muito bom no palco, estamos muito felizes. E é muito importante que você, querido telespectador, conheça toda essa galera por trás dos bastidores, por trás das cortinas que fazem e acontecem. Esse é o oitavo Festival de Teatro de Nova Prata, esse é o Conectar te mostrando para você toda a arte da nossa região e as maravilhas que nós colhemos a partir do teatro. A gente se encontra, segue acompanhando a gente aí. Até mais! Aê! Aplausos Aplausos